Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 131 de Noiyashi. Eu não tô muito bem hoje, confesso, tá? Aconteceram umas coisas aí que não vale muito a pena falar, mas assim, eu prometo que isso não vai afetar eu assistindo, tá? Eu só realmente posso não comentar tanto quanto eu comento geralmente, mas eu vou continuar analisando, vou continuar assistindo, prestando atenção, beleza? Eu só realmente tô meio mal. Enfim, vamos aqui assistir o episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante. Meta a ser inscrito para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados aqui todo mundo, fechou? Sem oração, bora lá, para o React. Oxi. O que ser isso? É um cadáver queimado? É, vem, acho que você vai morrer. Você tá cheio de flecha? O que aconteceu? Caraca, eu não entendi nada nesse começo, mas enfim, bora lá. O povoado das mulheres ogro não é mentira. Eu vi com os meus próprios olhos. O povoado das mulheres ogro? Eu fui em busca de armas medicinais e... Mas se eu me perdi, quando eu cheguei perto do rio, eu vi um grupo de mulheres que carregavam um grande brulho e... E depois, o jogaram ali mesmo. E o que é, sim? Tem que ser desacredada de um cadáver. O maricêque tinha arrancado a sua pele. Um humano não faria isso. Ok. Eu achei que tinha queimado. O maricêque tinha que ir lá. O maricêque tinha que ir lá. Tudo isso é muito estranho. Eu não sinto nenhuma energia maligna por aqui. Takobi, você não sente nenhum fragmento? Nada. Por que não esquecemos isso? Não faz sentido irmos lá se não há nada. Não podemos fazer isso. Nosso desejo é investigar os lugares suspeitos. Lembrem-se que agora a nossa prioridade é encontrar o último fragmento antes que o Naraki faça isso. Sim. Um Naraki quer combinar as horas. Paremos corrompendo com sua energia maligna. Não podemos permitir isso. Certo. É, você prometeu ou vai morrer ou vai assustar ela. Ou ela faz parte dos... Como é que é? Das mulheres ogro. É, você vai morrer. Você vai morrer. Sim. Neste pequeno milarejo não há homens. Todos morreram na guerra. Ah, tem que... Foram muito, né? Sua revenção está pronta. Por favor, como você morre? Eu acho que aquele corpo foi carbonizado. E tem que rossos. Porque... Porque falaram que não sente nenhuma energia maligna e tal. Mas deve ser carimbais, sei lá. Esquenta a comida. Aí viram que a comida era ruim e jogaram fora. Bacana. Bacana forever. Bacana. Eu confesso que eu não estou entendendo muita coisa. Eu não estou... Eu adormeci. Onde estou? Em São Pedro? Bom, a pintura. Por que esse abelhado trato? É uma yokai pintura? Socorro! Então, ela se camufla na pintura. O cara morreu que nem bosta, né? Coitado. Não faz isso. É, calma. Não faz isso. É, calma. Por um SH... Por um SH, ele não vira um homem porco. Com cabeça de porco, né? Já valia, enfim. O que você disse, você estava procurando a sua noiva desaparecida. É isso mesmo? Isso. Três dias depois de termos ficado noivos, me mandaram para a guerra. Depois de dois anos, fui gravemente ferido. E pude regressar ao meu varejo. Ao chegar lá, vi que tinha sido queimado completamente. E... Não encontrei raça da minha prometida Bacana. Nossa! Pedi informações a alguns viajantes, que então me contaram, sobre um vilarejo quitado somente por mulheres. Um vilarejo fora de mulheres? Segundo os rumores... Segundo os rumores, o vilarejo onde as mulheres se ajudam totalmente, já que infelizmente perderam os seus barrios e filhos na guerra. Então pensei que talvez a minha amada Bacana tivesse ido para esse lugar para se manter a sábado. Ei, será que isso tem alguma coisa a ver com o vilarejo das mulheres sobre o seu corpo? Sim. É estranho que só achem mulheres. Eu entendo, Sr. Mústio. E acho que é melhor aliviar com você. É, mas é que... Ele não se notifica. Não tem problema. Hã? Está me parecendo que essas mulheres já nos encontraram. Sim, é isso mesmo. Neste vilarejo só vivem mulheres, porque perdemos nossos homens nas guerras. Mas lamento informar que aqui não há nenhuma mulher, Sr. Mústio. Sim, Sr. Mústio. Não há. É uma pena. O que vai fazer? Eu vou continuar procurando. Não posso lhe dar conhecimento. Tem nenhuma outra mulher. Pode ocupar seu lugar. Como ele é fiel. Gostaria que ele fosse assim. É... Ninguém especial. Sangou? Gostaria que ele fosse assim. Foi foda. O que você diz, Miroque? Sente alguma energia estranha? Porque eu só estou sentindo cheio de água e de nada mais. Eu acho que não tem nada... Eu entendo que esteja sempre. Não tem morrer aqui. Você está me escutando? Estou sim, Sr. Mártor. Eu vou ouvir. Eu acho que não há nada de estranho. Eu acho que me enganei. Miroque, nós temos que ir. Aliás, este não é o pilarejo para as mulheres do que estamos procurando. Ah, e a gente já vai embora? Esperem, por favor, por as vezes. É perigoso irem agora. Por que vocês não passam a noite aqui? Por favor, fiquem aqui. Será um enorme prazer. Pare, Miroque. Peço que as mulheres me acompanhem, por favor. E os homens, por aqui. Não se preparar. E olharmos. Pensando bem que eu ia continuar. O que disse? Você queria tanto passar a noite aqui. É, né? Só com os homens, né? Eles não aguentam ficar longe das mulheres. Lido como um livro. Claro. Nós já estamos acostumadas a ficar sozinhas. Mas é muito agradável ver visitas. E dar um bom descanso. Pelo menos nós vamos ter que dormir ao ar livre. Eu concordo com você. Mas o nosso dever é encontrar o pilarejo das mulheres do mundo. O melhor que somos médium cringas. Onde você está, Wakana? O Chico sobreviveu aqui. Ainda bem. Eu tinha pensado que ele estava morto. Ué. Ah, pra você comer ele? Ah, vocês só ficaram um em cima do outro só. Socorro! 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 Reaja, por favor! Socorro! Você foi idiota, Munchi. Se tivesse seguido o seu caminho, teria ficado vivo, mais tempo. Não pode usar isso longe. Tem medo de insetos. Quem você pensa que é? Isso não vai acontecer nunca! Buraco do peito! Buraco do peito! Oh, meu Deus do céu! Então, Sangô, não aconteceu nada entre você e o Miroque? Não, nada. O que você está falando? Conceita! Quando o menino chegaram um monte de referência, ficaram muito tempo sozinhos. Por acaso, não aconteceu nada? Ele caiu em cima dela, só isso. Tudo bem que lá no Japão, dar abraço é muito íntimo, então, sei lá. Fuja, por favor! Você tem que se soar? Não quero! Não vou te deixar! Parece que eu acabei me esforçando demais, não é verdade? Por favor, só faça o que eu te peço. Se salve, Sabor! Não quero! Não vou te abandonar! Ah, que lindo! Prefiro morrer ao seu lado! Meio foda aparecer esse episódio justo agora, né? Enfim... Acho que foi isso que ele disse. Mas nem assim ele muda a atitude com as outras mulheres. Então, não aconteceu nada mesmo? Que absurdo, Agôme! O Miroc e eu são só amigos, só isso de machina! Ah, fala pra mim, vai, Sangô. Você gosta ou não do Miroc? Não, claro que não! Eu não gosto desse mulherengo! Tá bom! Os olhos dela dizem alguma coisa, Miroc, responsável, e um grande mentiroso também! Tá legal! Só que eu ainda acho que o Miroc gosta muito de você, Sangô! Mas por que? A minha intuição diz que você é especial pra ele e eu acho que fala de uma maneira diferente. Fala sério! Ei, Kirara! Você também não acha? Não! Não! O que foi, Kirara? Ah, eu tinha alguém. Sim! Puta que pariu! Que situação, hein? Se quiser eu posso consular. Eu não gostaria, senhor, não pode. Hum! Hum! Te trata especial, Sangô! Sangô! Vou dormir! Minuiacha! Você vai deixar o Miroc sozinho! Claro! Prefiro que esquecer um pouco do que ver as loucuras desse monge! Ah, as eu vou ficar bravo! E por que? Minuiacha! Você é um idioma! Até o Shippo percebeu e o Inuiacha não! Eu só quero avisar que agora vou dormir. Amanhã bem cedo, quero sair. Tem que ir em busca da minha amada Nodana. Dois, três, boa noite! Bacana! Coitada da Sangô! Ela gosta muito do Miroc, mas não quer admitir. Eu acho que o Miroc, ele... Oi, Kireira! Ei, Sangô! O Miroc, ele é da seguinte filosofia daquela música lá. Enquanto não acha certa, se diverte com as erradas, né? Eu vou segui-las! Quer dizer, no caso, ele achou a certa, ele só não quer assumir. Eles devem estar aqui por perto. Esqueça! Não temos tempo pra buscá-los. Mas... Mas eu vou! Pega seu arco. É o jeito. O que foi, Kireira? O que foi? O que foi? Nada! Podem dormir! O que não ia achar? O que não ia achar? De pressa! Essa culpa é sozinha! O que não ia achar? O cheiro de um ser aquático? É, talvez. Eu não tenho certeza, mas... Ser aquático, hein? O que não ia achar? O que não ia achar? Acho que foi quando as mulheres saíram. Ah, tá. Eu achei que era a Wakana. Achei que você queria... É a Wakana. Wakana! 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 A Wakana não tava contra a roupa, não? Em todo lugar. Pode subir por aqui, senhor moço. Vamos embora. O... O Mirok, ele não percebeu que toda vez que ele é... Arrastado pra algum lugar por uma mulher... É bait! Já não... Já foi isso com a mulher lá do poço, não é? É. Não, por isso que jogou. Por isso que jogou na água. Porque é um yokai da água E elas pareciam que estavam hipnotizadas Ai! O problema é nem matar essa é o problema É todo mundo morrer aí, afogado A Sangô e as mulheres Que claramente elas estão sendo controladas O olho delas ficou vazio Eita São as mulheres do vilarejo Diga o que fizeram com a Sangô Toda que foi que vocês A escondeiram Uma espécie de legião Alí que lançou a boca delas Estão sendo controladas Para uma criatura Mas não as machucam Claro que não Afinal de contas Acabamos encontrando No vilarejo das mulheres Soutro E o Miroc está bem Me faz esquecer de todos os sofrimentos Selo Pois é, né? Sim, você está sendo controlada Por alguém E o culpado está aqui Resolveram não matar a Sangô Ah, pronto Ah, pronto Fecha a boca Fecha a boca Não, não 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 Sela sua boca Ah, vai acabar Legal Vai ter uma história contínua Boa Agora a pergunta que fica é É fileira ou não? Eu acho que não Eu acho que tem uma historinha aí por trás Gostei Ah, bom Enfim Ah, estou com desânimo, gente Vocês não fazem ideia Mas o episódio foi bom O episódio foi bem, assim É Não é cativante É Ele me prendeu É isso que eu quero dizer Ele me prendeu na história Tanto que eu nem percebi Que, tipo, estava acabando o episódio E vai continuar o episódio que vem Então não vou falar muito agora Vou falar no próximo episódio Então espero que vocês tenham Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até Bom Tchau Tchau